Oh! Ah, tu tá sentado, Uauau, olha. Não dá. Oh! Fiz cá, Maranhão, fiz Uauau. Fiz Uauau. É Uauau. É... É legal, lindo. Mamãe! Oi! Não dá. Não dá. É, olha, Maranhão. Oh! Ai, que legal, Mauro Júnior. Esse é um porquinho. Sabia que é um porquinho? Vem ver aqui na frente. É o rostinho do porquinho. Olha, vem aqui na frente. Fica lindo. Eita, Mauro Júnior. Eita! Desceu diferente. Gente. Sabe no porquinho? Vamos, vamos, vamos. Legal! Vem, vem, vem. Vamos nós três. Eita, Mauro Júnior tá escorregando. Vai! Júnior! Mauro! Tiga, amor, onça, né? A onça! A onça! Que legal! Sabe na onça! Vai ali, vai! Eita, ali subiu na onça! A onça! A onça! A onça! A onça! A onça! Pai! Pai! Eita! Que legal! Eita! 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 Que lindo! Que lindo! Eita, sabe aqui quanto vende, tá? Olha como é lindo! Que lindo! Que lindo! Ah, mas é um cavalinho! É um pônei! É um pônei! Olha as cabelinhas dele! Olha os cabelinhos!